Desde o dia 12 de setembro, a paróquia de Santa Efigênia tem feito celebrações em honra santa. Uma tradição que permanece viva na memória e na prática dos fiéis. Aproximadamente 800 fiéis participam das celebrações que também contam com repique dos sinos, missas solenes e apresentações de corais. Entre os sacerdotes presentes estava Dom Barroja. As honras terrenas, as glórias do palácio, e não só se converteu, mas também se consagrou a Deus na vida religiosa. É muito bonita a vida de Santa Efigênia. E a devoção aos santos são apresentadas a nós para que nós possamos seguir os exemplos dos santos, como modelo de quem deu valor à palavra de Deus e se deixou conduzir pelos conselhos do Evangelho. Santa Efigênia é a padroeira das casas, dos militares e também das causas impossíveis. Lucas Teodoro, que além de fiel, ajuda nas atividades da paróquia desde a infância, atribui à santa as conquistas e oportunidades. Todo ano, quando é o dia 21, eu tiro a data só para Santa Efigênia. Então, os meus afazeres, meus serviços, eu não trabalho em dedicação à Santa Efigênia pelas conquistas que eu já tive e obtive e tenho ainda. Então, quanto lado bom de trabalho, de saúde, tudo que eu venha desenvolver, que eu venha conquistar através dela, da fé que eu tenho com ela. Amém, amém, amém. 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 Amém.